O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, participa do fórum da Unesco que discute a regulação das redes sociais em Paris. Em entrevista exclusiva à correspondente da CNN, Priscila Iasbeck, Barroso disse que é preciso separar opinião de crime e que a mentira, o ódio e a agressão não podem ser naturalizados. Vamos ver o trecho. Evidentemente, se alguém disser, eu acho que o Supremo Tribunal Federal é muito ruim e tem a sua pior composição da história, tem todo o direito. Mas acho que se alguém disser, vamos invadir o Supremo e tirar aqueles ministros de lá à força e, se possível, matá-los, isso evidentemente não é liberdade de expressão. Portanto, é relativamente fácil você distinguir o que é uma opinião do que é uma ameaça ou do que é um crime. Um pouco o que aconteceu no mundo foi o pensamento conservador, que é uma das expressões legítimas numa democracia. Em alguns espaços ele foi capturado por um discurso extremista que incentiva a mentira, que incentiva o ódio e que incentiva a violência. É isso que nós precisamos desfazer. Desnaturalizar a mentira, desnaturalizar o ódio, desnaturalizar a agressão para que a vida volte a ser um mundo de ideias. E na democracia tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, tem lugar para conservadores, mas não tem lugar para comportamentos destrutivos da democracia. E a gente segue nesse assunto no nosso painel CNN. Para isso convidamos os deputados federais Rogério Correia, do PT de Minas Gerais e Kim Cataguiri, do União Brasil de São Paulo. Boa tarde, deputados, bem-vindo. O deputado Kim, você ouviu que eu falei que você podia discordar e era bem-vindo. O senhor já voltou logo no meu primeiro dia, mais uma vez. Vou até começar com o senhor, com essa pergunta. Pergunta. Na carta que enviou ao Fórum da Unesco, o presidente Lula disse que o discurso de ódio faz vítimas todos os dias. Lula também atribuiu o 8 de janeiro a uma campanha de mentiras e desinformação disseminadas nas plataformas digitais. Em que medida, na sua opinião, deputado Kim, as redes sociais causam ou potencializam eventos como esse extremo, que entrou para a história do Brasil, o 8 de janeiro? Muito bem. Sempre um prazer estar aqui com você. Um prazer cumprimentar também o deputado Rogério Correia. Dizer, primeiro, que notícia falsa sempre existiu. Isso sempre foi difundido tanto entre a sociedade como mesmo em veículos de imprensa. Agora, o Lula falar em mentira é uma hipocrisia gigantesca, porque ele mesmo já admitiu que mentia ao redor do mundo, já chegou a dizer em Paris que 25 milhões de crianças estavam na rua no Brasil, já disse que na Venezuela tem excesso de democracia, já tentou expulsar um jornalista, porque um jornalista americano, salvo engano, era Rotter, é o sobrenome dele, porque ele tinha dito que o Lula tinha o hábito de bebericar. Então, as redes sociais são o menor dos problemas. As redes sociais, pelo contrário, foram as que mais contribuíram, tiraram milhões de publicações que disseminaram notícias falsas, tanto sobre o processo eleitoral como sobre a pandemia. Foi muito mais ágil do que o poder público, que precisa passar por um processo extremamente burocrático. Vai para o Ministério Público, depois tem uma decisão judicial, para a decisão judicial ter um prazo e chegar até a retirada daquela informação. Então, as redes foram muito mais eficientes em combater notícias falsas do que o governo, como o Lula, que agora regulamenta a rede social, que, para mim, parece muito mais censura. Então, o senhor acha que a rede social não potencializou o evento como o de 8 de janeiro? Não, acho que quem potencializou foi Jair Bolsonaro, que tem o microfone de presidente da República e que teria esse alcance com ou sem redes sociais por ser o presidente da República e por ter um discurso golpista. Vou fazer agora para o deputado Rogério Corrêa. Deputado, o ministro Barroso, a gente ouviu ainda agora a fala dele, do STF, que participa do Fórum da Unesco, disse ainda há pouco em entrevista exclusiva para nós aqui da CNN que há um consenso global se formando sobre a necessidade de regular as redes sociais. E a Europa já adotou a lei de serviços digitais com regras mais rígidas para as redes com mais de 45 milhões de usuários. O senhor acredita que as redes, por si só, elas podem, são capazes de coibir a desinformação, como disse o deputado Kim? Eu espero que o senhor tenha chegado a isso, deputado. Ou, e o discurso de ódio, ou o senhor acha que precisa regular? É necessário regular. Como você disse, eu concordo também com o ministro Barroso, pelo caso, deixa eu comentar também o deputado Kim e agradecer o convite, Luciano. Mas é óbvio que precisa de alguma regulação. Tudo precisa ser regulado. Quanto mais uma mídia tão importante quanto são as mídias sociais, que são milhões e milhões de pessoas. E o que a gente vê é um consenso internacional. O Brasil foi convidado agora e está participando deste fórum da Unesco, que tem mais de 3 mil pessoas participando do mundo inteiro. Tanto plataformas foram convidadas, quanto governo, sociedade civil, enfim, uma vasta representação, porque é um problema que se coloca nacionalmente e internacionalmente. Por isso, o Brasil está participando deste debate. E veja bem, você citou a regulação que já foi feita pela União Europeia. Isso foi feito em 2022 para, a partir de 2024, ter a sua validade. O que eles colocam na União Europeia é exatamente isso. Novas regras que vão entrar em vigor para regular conteúdos publicitários que são dirigidos a crianças, que são dirigidos em pessoais sensíveis, como religião, sexo, raça, opiniões políticas. Exatamente porque há um consenso mundial que é necessário que essa regulação seja feita respeitando os direitos humanos e, claro, as liberdades individuais e também as liberdades democráticas e de expressão. Uma coisa, como explicou o ministro Barroso, não impede a outra. Pelo contrário, elas se complementam. E, por isso, eu acho que esse debate tem sido feito em nível internacional e já existe uma legislação na União Europeia. Aqui no Brasil, nós também fazemos esse debate na Câmara de Deputados e, portanto, isso terá que ser aprovado em lei. Já existe um projeto aprovado no Senado, que foi do senador Alessandro, do PSDB, e está agora na Câmara. Nós queremos, a partir dele, fazer essa discussão e apresentar ao Brasil uma proposta debatida democraticamente. É claro, deputado, que a gente esbarra em alguns pontos que são importantes, que é como definir o que é uma desinformação, para que caminha esse, né, deputado Kim também. Vou, inclusive, trazer mais uma informação do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse o seguinte também, a regulação vai além do conteúdo. Segundo ele, tem o ponto de vista econômico, com uma tributação justa. É um outro aspecto que a gente, muitas vezes, não leva em consideração. Além da proteção de direitos autorais e a privacidade. Eu pergunto, deputado Kim, o usuário está desprotegido em todos os aspectos e não sabe disso em relação às redes? Claro que não. Veja só do que a gente está falando. Cobrar imposto sobre rede social. Rede social que presta um serviço gratuito hoje para o usuário. O usuário paga assistindo a publicidade que é veiculada para ele dentro da rede social. O governo quer fazer o quê? Tributar mais imposto, mais burocracia. Para além disso, o texto que a gente analisa na Câmara dos Deputados obriga as redes sociais a mostrar qual que é o algoritmo que eles utilizam para distribuir publicidade. Ué, a mesma regra não se aplica à imprensa. Por que aplicar as redes sociais e não aplicar à imprensa? Por que inviabilizar o modelo de negócios de redes sociais e não inviabilizar a imprensa? Isso, para mim, parece reserva de mercado. Quanto mais você regulamenta, mais você oligopoliza o mercado. E digo mais, o Lula disse na sua carta à Unesco de que a ideia é quebrar oligopólios e etc e tal. Bom, as redes sociais, a vida de uma rede social, em regra, é de cinco anos. Nós temos muito mais competição entre redes sociais e muito mais opções entre redes sociais do que, por exemplo, bancos no Brasil que mantiveram seu oligopólio durante os governos petistas e não se fala sobre a quebra desse oligopólio, né? Por parte disso que tem um impacto muito maior na vida das pessoas do que as redes sociais. E digo mais, 99% dos empresários brasileiros ou são individuais ou são microempreendedores. E mais de 90% usa as redes sociais para empreender, para ter clientes. Pergunte a esses empreendedores, quem os ajuda mais? Utilizar as redes sociais para divulgar o seu produto ou o governo via seus programas de assistência empresária? Ô, deputado Kim, mas o senhor acredita, o senhor que sempre está disposto a debater aqui com a gente, que é necessário esse debate na Câmara dos Deputados, de qualquer forma? Claro, o debate deve existir. Agora veja, o texto na Câmara dos Deputados fala duas vezes em fake news e fala mais de 19 vezes em publicidade. Ou seja, a gente não está tratando de notícia falsa, a gente não está tratando de combater fake news, a gente está tratando de inviabilizar rede social e de tributar a rede social. Veja só, o texto prevê que toda vez que você distribui um link de uma notícia jornalística, você precisa pagar, você precisa remunerar aquela notícia jornalística. Veja só, os próprios veículos de imprensa escolhem estar nas redes sociais e divulgar o seu conteúdo nas redes sociais. Por que o usuário deveria pagar pela distribuição de links que a própria imprensa utiliza nas redes sociais para aumentar o seu alcance? Então, eu concordo que a gente precisa de meios efetivos para combater notícia falsa. Agora, não via Poder Executivo, como está sendo feito agora no Ministério da Verdade e na Advocacia Geral da União, e sim pelo Ministério Público, passando pelo devido processo legal e passando pelo Poder Judiciário, que é muito mais isento, independente e autônomo do que o Poder Executivo, que é exercido por políticos e pela sua própria natureza enviesado. Deputado Rogério Corrêa, quero ser o contraponto, é claro, a fala do deputado Kim, mas também acrescentando a necessidade ou não, quero a sua opinião, desse debate ser amplo agora na Câmara dos Deputados, importante o deputado Kim, colocam alguns pontos de vista que são, alguns pontos, aliás, que são polêmicos do projeto, que ainda cabe debate, e também como definir o que é uma desinformação, como qualificar o que é uma desinformação e o que é uma opinião? Em primeiro lugar, acho que o fórum mais adequado do debate é sim no Congresso Nacional, é a partir de lá que nós vamos ouvir toda a sociedade, incluindo as plataformas, mas vamos ouvir também a sociedade civil, vamos ouvir aqueles que são usuários também da internet, vamos ouvir, evidentemente, o conjunto da sociedade e o governo. O governo vai dar a sua opinião, mas já deixou claro que quer que a aprovação se dê no Congresso Nacional, é o caráter mais democrático, é onde o debate se fará da melhor forma possível. O que a União Europeia disse foi mais ou menos o seguinte, o que é ilegal na realidade, também deve ser ilegal na internet. A internet não pode ser um mundo onde tudo pode acontecer como se não tivesse influência na sociedade. Por exemplo, prostituição infantil. Nós podemos permitir que isso seja colocado nas redes da internet? Todos temos o consenso que não. A prática do ódio para golpes de Estado, como fizeram no 8 de janeiro, pode ser aproveitada pelas plataformas para se derrubar um governo democrático? É óbvio que não. Por isso, essa regulação é uma regulação necessária. Agora, as liberdades democráticas, essas devem ser respeitadas. Então, isso também é um contingente essencial no debate que faremos na Câmara dos Deputados. Repito que o projeto foi aprovado no Senado, está agora na Câmara e nós daremos contribuições. O governo do presidente Lula, diferente do governo Bolsonaro, onde achava que tudo era possível, menos um debate democrático, aliás, um governo que se apartou do mundo, agora nós estamos voltando ao mundo, né? O governo Lula mandou e enviou uma carta de forma respeitosa, colocando opiniões sobre esta questão da regulação das redes sociais para um fórum de debate da Unesco. Se fosse o governo Bolsonaro, nem lá iria, porque para eles o mundo pouco vale, assim como nada valia da pandemia, e ele deixou que mentiras fossem contadas e até aplaudiu aqueles que orientavam a cloroquina ao invés da vacina. Então, esse tipo de mentira levou à perda de vidas. Depois, tramaram o golpe. E é claro que a internet não pode ser instrumento de coisas que são feitas erradas na sociedade. Então, aquilo que é errado, do ponto de vista legal, na sociedade, também deve ser na internet. Esse é o debate que nós queremos fazer e vamos fazer de forma democrática. O governo Lula tem representação internacional para isso e, por isso, está buscando também o debate que tem sido feito em outros países. E tem aqui a respeitabilidade democrática de aceitar e propor e contribuir com o debate na Câmara de Deputados. Eu tenho só um minutinho para os dois. Eu queria, em 30 segundos, ler uma frase também do ministro Barroso. Ele diz o seguinte, o pensamento conservador foi capturado por um discurso extremo, que leva à mentira e ao ódio. Os extremistas, o ministro estava falando sobre eles. Como combater esse extremismo que acaba cometendo o crime? Deputado Kim, depois o deputado Rogério Corrêa também. Em 30 segundinhos, consegue, deputado Kim? Vou tentar. Bom, primeiro, o ministro Barroso, primeiro o deputado Rogério Corrêa coloca, olha, o que é crime na vida real precisa ser crime em rede social. Bom, então a gente não precisa fazer mudança nenhuma na nossa legislação, porque o que é crime na vida real já é crime na rede social. E o judiciário tem entendido que na rede social é causa de aumento de pena. Eu já tive gente condenada por espalhar desinformação contra mim, calúnia contra mim, tanto bolsonarista, petista, psolista, veículo de imprensa, condenados justamente porque utilizaram veículos de comunicação para espalhar notícia falsa contra mim. Agora, o ministro Barroso quer misturar extremismo com conservadorismo, quando as duas coisas são absolutamente opostas. O conservadorismo é você conservar as instituições, é você ter um pacto entre quem já morreu, entre quem está vivo e quem está para viver. Isso significa preservar o que nos foi deixado e deixar um mundo melhor para aqueles que vão chegar. O contrário de extremismo, o contrário de revolução, que é você colocar fogo na casa e tentar reestruturá-la do zero. E o conservador nega isso, porque ele diz, bom, se você colocar fogo na casa, além de você não ter onde morar, você corre o risco de incorrer nos mesmos erros estruturais da casa em que você mora agora. Tem deputado que falou rápido, mas falou bastante. Vou dar alguns segundinhos só para o deputado Rogério Corrêa, deputado. É bastante rápido. Eu acho que o próprio deputado Kim concorda que tem que haver, então, regulamentação. É isso que nós estamos debatendo. Se é preciso regulamentar o que não pode na vida real dentro da internet, vamos debater essa lei e ela será feita de forma democrática. Agora, quanto ao extremismo, temos que ter cuidado, porque nem todo extremista, nem todo bolsonarista respeita estes conteúdos. Nem todo extremista respeita a democracia. Então, eles acabam pregando o neofascismo, que é o que a gente tem visto muitas vezes sendo repercutido em redes sociais como mentira. Isso, evidentemente, precisa ser combatido para que a gente respeite o processo democrático no Brasil. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, não foi a minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Então, eu acho que é conhecimento ... ... E aí